Está rodando? Aí galera, olha aqui, Niagara Falls. 75% off. Tem loja da Harley Davidson. Olha a roda gigante que não é a maior do mundo. Parece. Mas é muito grande. É grande, é grande mesmo galera. É bem grande. Aqui como vocês podem ver. As atrações de Niagara Falls. Aqui o prédio caiu em 1987. E até agora eles não conseguiram pôr ele de volta no lugar. Ah, o King Kong está aí. O King Kong lá, o tiozinho fazendo sexo com a corda. Olha aqui a ruazinha. Não é bonitinho? Não. A gente passou por um museu de cera. Olha que legal essa casa aqui galera. Sinistra, bizarra. Frankstein. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. As nossas amigas falando em francês. Muito legal. Todo mundo cansadão. O Sandrão aqui, olha. O pai da galera. Cara de cansadão também. Segunda vez aqui. Batalhador. Eu também meio zoado. Depois do passeio. Muito bom. Olha lá. Starbucks, caralho. Aí lá atrás. Que legal. Sarah. Agora. Nathalie. E nosso GPS. Um beijo galera. Amo vocês. Amo vocês.